Mas voltando à Carta Europeia do Trabalho Justo, é importante não só apresentar este salário mínimo europeu, mas também é importante garantir que este salário mínimo aumente de acordo com a inflação. E, portanto, consideramos que na Carta Europeia do Trabalho Justo deve ter contemplado também o aumento extraordinário, por causa da inflação, a este salário. Também é importante termos trabalhadores nos conselhos executivos das empresas para permitir a troca de informações, para permitir melhor gestão da empresa e para os trabalhadores e o direito dos trabalhadores estarem assegurados. E, por fim, algo muito importante nesta transição energética, que é a formação. Neste momento, as empresas não têm dado a formação aos trabalhadores e o que acontece é que agora estamos numa transição energética que temos que fazer, temos que mudar trabalhadores de setor e nós consideramos que também é uma obrigação das empresas darem esta formação ao longo do trabalho nessa empresa. Passando à transição energética, também é preciso criar mecanismos ou um fundo que apoie as pessoas que estão a mudar de setor, nomeadamente na transição energética, na transição digital, e este fundo poderá ser feito através de várias taxas, como a taxa ou como o mecanismo de carbono ajustado em fronteira, como a taxa de carbono e outro tipo de taxa sobre transação financeira, que incide sobretudo sobre capital e não sobre o trabalho. Legenda Adriana Zanotto